Já conheço os direitos dos direitos dos aviacos. Olhe! Ah esse é o firegrace? O aviado? Isto é meu. Vamos ver. Olha! Que o filho da puta me parta tudo, que ele está me a partir tudo. What the fuck man? Um quilo de um tri e meio, o filho da puta arroenta-me todo. CUT! Quem é o gajo? Pode acertar, se ele continuar assim. Acho eu. Já chega? 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 É sério? Ah, ele aqui até consegue desbloquear bem, hein? Ah, não, mas é mais rápido. Ele não vai ver. Olha, filha da puta! Tu, cabra do monte! Tu! Eu tenho que ver uma pressão que roubar com uma bomba no focinho. Eu vou ver. É o filho da puta que está a jogar com o premium man. Temos capturado a maioria das zonas estratégicas. Outra zona capturada, temos a vantagem. Man, eu já uso rockets nos fighters. Rockets só servem contra os mais pequenos. Olha, e este HMS vai ao Haller, já viste? Outra zona. Outra zona. Outra zona. Outra zona. que está aqui a foder focinho. Isso, manda-te contra as putas ainda que vais ver o que é que está acontecendo, anda. Tem que ir à base. Tava, 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 mas andava eu ali em cima do outro e este cabrão não morava. Tinha os dois a disparar por mim. Fazer uma aproximação final fuzida. Olha, eu larguei uma bomba, foda-se. Eu larguei uma bomba, man. O que? Eu larguei uma bomba, man. Eu larguei uma puta de uma bomba, man. Créditos, quatrocentos créditos sempre a disparar aqui a um leopardo, olha, olha. Foda-se. Parece que não vou fuzer, não vou. Foda-se. É, olha, venda, putas meus tis estão a ficar aqui todos empenados em ti, foda-se. Foda-se. Já está a disparar. Foda-se. É que não dispara. A disparar é manual de Spark, mas, mais AI a gente não dispara. Está tanto a 6% A ver se tu foda Caralho Eu não recebi esse Ficaram do... Tenho um motor a menos Tenho mais a menos Por uns acertou um sasso Eu não sei Eu acho que ele vai Se inscreva no canal. Temos capturado a maioria das zonas estratégicas. Temos capturado a maioria das zonas estratégicas.